Fala galera aí do canal, é NerdPawFC galera ó, estamos fazendo um vídeo aqui, chamei o meu amigo ali pra estar gravando É o seguinte pessoal, é... nós estamos muito tristes né, pela briga, pelo acontecimento que teve lá do João e o Thomas Você não viu o vídeo, é o vídeo que não é que tá na quadra, que sai uma cotovelada e tal Eles são primos galera, e a gente necessita deles no pé de pau, e a gente tá muito triste com isso Porque hoje eu tava no Facebook né, e... e o João foi lá, excluiu o meu Facebook, excluiu a amizade Excluiu o Thomas, que é o primo dele, que deu a cotovelada E olha só o que ele postou no Facebook, ó, coloca aí a impressão na tela, pessoal Vê o que ele postou lá, que tá querendo sair do pé de pau, não quer mais voltar E tem muita gente falando que o vídeo é fake, pessoal, não é fake, a briga foi de verdade Eles são até primos, brigaram de verdade, a gente tá triste porque é um ano de canal, mais de um ano, pessoal Um ano e dois meses de pé de pau, e o canal não pode acabar por causa de uma briga e tal Vocês não viram o que aconteceu no offline, a gente teve que parar de gravar, esquentou, isso Começou a brigar feio lá, e pra vocês aí que falaram que é fake e tudo Não é fake, pessoal, a gente não tá aqui pra enganar ninguém, não tá aqui pra enganar isso Que não tem nada disso, e... é isso, pessoal, aconteceu Manda, vai lá na mensagem do João, vence pro João Comenta bastante lá, pessoal, pra ele voltar Volta o grande pau, não excluir os amigos Pra ele voltar a amizade com o Thomas, porque senão, galera, o grande pau vai ter que acabar Então, galera, é... nós tava gravando aqui, mas ficou chato, uma situação chata que aconteceu lá Aquele dia lá, então, nós não faz isso por dia, nós faz isso por amor O dinheiro é de segundo plano, entendeu? Eu mesmo perdi meu cabelo por amor a vocês, a vocês que pediam, então Foi um lance bobo lá, mas foi como perder um ente querido aqui Não tem crime pra estar gravando Vai lá no Facebook do João, bomba ele de mensagem lá, de carinho mesmo, beleza? Eu sei que ele é só odiado no personagem dele, mas vocês gostam da pessoa dele, beleza? O Thomas, vai lá no Facebook deles mesmo Ajude nós aí, galera, a convencer eles a voltar a gravar com nós, beleza? Pra nós continuar aí com nós E aí, galera, abrimos o canal, segue o jogo, mas foi tudo inspiração pelos pés de polca Se não tivesse perto de pau, não ia ter, segue o jogo de jeito nenhum E não pode acabar desse jeito, porque eles foram nossa inspiração Como gravar, como ganhar inscritos Não pode deixar o canal acabar dessa forma que tá acabando Então vamos pôr aí nos comentários, hashtag voltajão Vai no message dele, manda um monte de mensagem, porque o canal não pode acabar Cachorro, ótimo goleiro, incentivou nós Tudo no super de pau, incentivou nós criar canal É por isso que o jogo só tá aí por causa do super de pau, cara Isso que é a verdade Não pode acabar desse jeito Não pode Não pode acabar desse jeito Também Hisas Tals Não pode acabar desse jeito Se immediate Não está Eu Isso que é isso Eu 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 Amém.